Agora... Ô, rebelião amada, eu sinto tanto, mas eu não gosto de conter. Os portões estavam a terra e as escolhidas estavam tão acolhedoras... Maria, não a chavei aqui, parece que foi de barra. Ô, rebelião amada, deixe-me de perdão, por favor. Sinta-se melhor. Sinto. Bem, é que os céus estavam tão azuis e tudo estava tão pertinho e afirmado que eu tive que tomar parte. Parecia que a outra esperta queria que eu atravessasse esse novo escolhido. Minha filha, se você se credesse... Também, eu jamais a perderia lá de cima. A montanha é minha, eu fui criada nela, sabe? Foi a montanha que me trouxe até aqui. Quando eu era pequena, eu descia a montanha, subia um lado e observava as irmãs da corrente. E eu resolvia cantar o caminho da cartela. E eu lembrei de outra transgressão primeiro na margem. Eu fiquei cantando lá em cima hoje, sem intenção. Minha filha só que o momento é que tem um controle sobre todas as postulantes. Mas eu não consigo parar de sentar, por que é que eu esteja. E, e não é só isso, eu não consigo parar de dizer coisas. Tudo que penso e sinto, eu digo... Algumas pessoas são um discurso de honestidade, Maria. Mas eu não queria que eu me venha na nave. Sabe como é que a Mérdia me faz beijar no chão todas as vezes que temos uma decisão? Pois os mães já tem beijar no chão todas as vezes que veio de se aproximar, só pra copar tempo. Maria... Não significa que quando você nos guia lá de cima estava preparada para a cena de nós, não é? Não, Madre... Mas eu me rejei ao vento e eu estou oprimendo docinho. Filha, filha, qual foi a eleição mais importante que aprendeu aqui? É descobrir qual é a vontade de Deus e é obedecê-la de todo o meu coração. Maria... Parece que a vontade de Deus é que eu te deixo. Deixá-las? Qual é a mulher da Madre? Só um pouco de tempo. Mas eu confesso a minha casa, meu larga, minha família, é tudo que eu tenho. Sempre se verdadeiramente preparada. Sim, sim. Maria... Se for a de Deus... Ótimo. Há uma família perda e soltando o que precisa de uma governança até setembro. Até setembro? Para cuidar de sete crianças. Sete crianças? Gosta de crianças, Maria. Eu gosto de ir querendo a Madre aqui. Mas sete? Ajudarei o papo ao contrato, que eu espero amanhã. Ao contrato, como é? Um oficial da Maria Imperial. Sua mulher faleceu e deixou com sete filhos sós. Parece que é assim. Que dificuldade você não tem uma governança lá. Que tipo de dificuldade? Que tipo de dificuldade? Minha filha, Deus irá encontrar o seu devido tempo. Boa senhora. Quando deu a sétima porta, em outro lugar, ele abre a janela. O que vai ser de mundo, agora? Que eu não consegui, agora? Se tudo é tão perfeito, se há um mundo lá fora pra mim Por que esse nome me aprecia, por que eu me sinto assim? Se eu me quis apertar, e pra mim mais eu saí Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Que amor eu já não sei Um capitão e sete filhos, não tem nada pra sessão Ai, eu devo entregar meu destino, e eu hei de chegar até o fim É preciso encontrar meu caminho, e coragem lá dentro de mim Coragem de olhar nos olhos deles, e ser alguém na frente deles E sempre forte, e forte eu terei Eu sou o meu E eles pegam com problemas, eu não vou me arredondar Todos eles vão querer me reprovar, assim que não tem que eu confio mais em mim E não deixe afetar, que pra favor é meu E nas crianças Eu declaro que o nome aqui sou eu, sou meu sim Cada dia vai se mudar, cada dia não é com mais Mas se você pensa que não tem que eu sou pra mais Seguir assim eu confio mais em mim E eu confio mais em mim E eu confio mais em seu lado E eu só me vai virar E eu confio mais em mim 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 Eu sigo mais então Eu sigo mais então Olá O que foi esse braço? É eu que estou vendo? Eu sou a nova do Bernardo Capão Sou a Fernanda Simbordon Ah, que prazer Eu quero uma guarda aqui, sua virtual está sob a minha mesa É bem que eu quero que eu já conversei Meu irmão Obrigado.